Ora cá estamos nós de novo, vamos fazer um exercício muito à base de filtros. Para tal devem ir à pastinha onde se encontra este exercício e encontrarão lá esta imagem, o Water Read Droplets, que vos aconselho a abrir para o vosso programa. E vamos começar por criar um novo layer. Vamos criar um novo layer e vamos dar cor a este novo layer. E a cor que vamos escolher para dar este novo layer é precisamente o branco. Para dar o branco, como eu tenho aqui o branco no meu background color, então com as teclas de atalho CTRL, DELETE, eu preenchi o meu layer com branco. A propósito, aquilo que vamos tentar fazer é encher o nosso copo com bolhas. E portanto vou chamar ao meu layer, gotas, mais propriamente tinto, em vez de bolhas, gotas. Primeiro filtro, portanto vou aqui a Filter, venho a Render e a Fibers. Os valores que eu tenho para vós são estes que já se encontram aqui introduzidos, uma vez que como devem ter percebido eu já fiz este exercício e portanto os valores ficaram cá marcados. Variance 16, Strength 4. Se quiserem diminuir aqui a imagem e usar o Randomize para tentar, com estes mesmos valores, ver outras variações, como dizem os ingleses, Be My Guest. E vou fazer OK. Escolhi um, vou fazer OK. O segundo filtro que eu vou aplicar, novamente Filter, é o Texture. Vou ao Texture, portanto um filtro de texturas. E vou aplicar o Stained Gloss. Stained Gloss. Os valores do Stained Gloss são estes. Cell Size, Bordered Thickness, Light Intensity e são estes que cá estão. 6, 10 e 1. Não se esqueçam que estão absolutamente à vontade, uma vez terminado este exercício, de o repetirem e neste capítulo usarem outros parâmetros e tentar perceber o que é que conseguem utilizando não estes parâmetros que aqui estão, mas outros. Sintam-se absolutamente à vontade para irem experimentando. Vou fazer OK. E isto não se parece com nada, obviamente, mas está quase, quase a parecer-se com algo. E então vou novamente ao Filters e venho ao Sketch. Sketch e neste conjunto de filters do Sketch eu vou escolher o Plaster. Plaster. Já se parece com algo. Ora bem, o Plaster, os valores que eu tenho são estes. Posso eventualmente aumentar aqui ligeiramente. Pode ser, por exemplo, aumentar, não, diminuir. Por exemplo, 16. Smoothness vou manter os 8. Image Balance vou pôr 17. Eventualmente, para alguns, em função do Randomize que fizeram no primeiro filtro, 17 poderá ser excessivo. Se virem que existem muitas bolhas, muitas bolinhas, avançem até o 18, 19, 20. Mas por aí, entre o 17 e o 20. Muito importante, a direção da luz. Light. Bottom. Left. Temos estas hipóteses todas. Escolher. Bottom. Left. E vamos fazer OK. Neste momento, temos então o nosso Layer Gotas, com este aspecto. E, não sei se estão a perceber como é que agora vamos introduzir estas gotas dentro do nosso copo. E, portanto, para introduzir as gotas dentro do nosso copo, a primeira coisa a fazer é eliminar este preto que aqui está e que não nos serve para nada. E, para eliminar este preto, vou usar uma ferramenta de seleção. E a ferramenta de seleção que eu vou usar é o Magic Hand Tool. Clico no Magic Hand Tool. Muito importante. Tolerância, 32. Cantilize marcado. Cantilize marcado. E vou clicar numa zona de preto. Ao clicar numa zona de preto, automaticamente selecionei todo o preto do meu Layer. Tudo o que é preto ficou selecionado. E, portanto, agora fica muito simples para mim fazer o Delete deste preto. Ctrl-X, como vocês sabem, Cut-Ctrl-X e lá se foi o preto. Posso agora ir ao meu Market Tool, tecla V. E posso tentar visualizar qual a melhor porção de gotas que ficaria bem dentro do meu copo. Por exemplo, assim. Restamento agora é eliminar as outras. E uma boa maneira, prática, rápida de eliminar sem destruir, é, obviamente, ocultar. E, para ocultar todas as gotas que não me interessam, posso usar um Layer Mask, exatamente. E, então, vou adicionar um Layer Mask. Layer Mask. Cliquei no Add Layer Mask. E, agora, vou buscar um pincel. Vou aumentar o diâmetro do meu pincel, para aí na casa dos 120, 130, por aí. 120 parece-me bem. E, como vocês sabem, nos Layer Mask, branco, revela, e por isso é que eu estou a ver o meu Layer na totalidade, preto, oculta. Então, se eu tenho um pincel selecionado, com o preto em Foreground, nada melhor do que começar a pintar e vou ocultar do meu Layer aquilo que não me interessa. Reparem que é muito rápido. Não destruo o Layer. Não apago nada. Em qualquer altura, se quiser mudar esta configuração, em vez do preto, vou buscar o branco. E, aquilo que está oculto, passa a estar visível. Vou, agora, aproximar. Para apagar com mais precisão. Aumentar aqui. Usar a barra de espaço para me mover. Certo? Diminuir o tamanho do meu Brush. E, continuar o meu trabalho. Tudo aquilo que está a mais, apaga-se. Não se apaga, não. Estava a brincar convosco. Oculta-se. Reparem. Como é simples. Simples. Posso usar um Brush bem mais pequeno, só para, reparem agora, vou mudar aqui de preto para branco. E, este que estava praticamente desaparecido, volta a aparecer. E, deste lado, há aqui também dois ou três, reparem, que podem voltar a aparecer. Certo? E, portanto, cá temos nós aqui, há aqui uns. Vou voltar novamente ao preto, para eliminar melhor alguns que me estão a aparecer aqui. Agora, se vocês repararem, se vocês repararem, estas nossas gotas estão ligeiramente diferentes das gotas que estão na imagem de origem, aqui na zona do limão. Portanto, se eu diminuir a minha ampliação, para vermos bem, se eu chegar aqui aos blending mode, que é a maneira, é a forma como os layers se fundem uns com os outros, e passar de normal para overlay, reparem na diferença. Se eu, ainda por cima, chegar aqui à opacidade e passar de 100 para 75, por exemplo, está muito mais próximo do que estava, ainda há pouco, com o blending mode em normal. Vamos ver a nossa imagem na totalidade, e reparem, conseguimos, de alguma forma, um exercício engraçado. Conseguimos criar uma ilusão, que me parece bastante aceitável. Espero que gostem, espero que realizem este exercício com facilidade, e espero que o repitam várias vezes, procurando mudar. Mudar, não drasticamente, mas mudar alguns dos parâmetros dos filtros, e tentarem ver as diferenças. Obviamente que vos vão dar maior quantidade de gotas, gotas mais pequenas, gotas maiores. Atenção à iluminação, eu, quando vos falei da iluminação bottom left, reparem que a sombra aparece no bottom left, no lado inferior esquerdo. É deste lado que está a sombra, e reparem que a luz realmente está do lado contrário, não é? Do lado direito é que está a luz. Portanto, faz tanto sentido que a sombra seja deste lado. Se, por exemplo, a luz viesse deste sentido, obviamente que a sombra teria que ser bottom right. E por isso é que eu vos chamei a atenção para esse fator. Portanto, é ter em conta estes pequenos fatores, nestes parâmetros. Tentem depois de fazer este exercício, pela primeira vez, com os parâmetros indicados, tentem depois repeti-lo com algumas alterações aos parâmetros pré-definidos, e espero que gostem. Ficamos então por aqui, e até ao próximo exercício.